Já pensou você ajuda o seu cliente que é matador, ele vai atrás de quem o denunciou, mata, logo depois volta com você e fala Obrigado, matei quem me denunciou, o que você faria profissional e pessoalmente? Veja bem, se o cliente era matador e eu absolvi ele, ou seja, não houveram provas suficientes para ter convicção da condenação dele E quem absolveu na realidade foi o jurado e não eu, o papel da defesa é fazer o pedido, eu sou o pedinte, eu explico para ele, mostro a minha visão Se o jurado concordar comigo, 4 dos 7 jurados concordarem com a tese da defesa, ele então é colocado em liberdade E aí em liberdade ele vai e mata aquela pessoa que o denunciou, tinha como o jurado prever que a pessoa ia sair e matar quem denunciou? Tinha como eu prever, tinha como o juiz prever, o promotor, o policial que permite que ele saia do tribunal Tinha como a gente prever, temos bolas de cristais em nossas casas, em nossos escritórios Para prever, esse aqui eu não posso soltar porque amanhã ele vai delinquir de novo Ou não, não tem, se você tem na sua casa, comenta aqui, eu tenho bola de cristal Nesse sentido, eu não posso deixar de defender uma pessoa numa possível previsão dele voltar a cometer um crime Entende? Por isso eu continuo fazendo da mesma forma Agora, é interessante você pensar de uma forma bem mercenária e dizer o seguinte Se o cara voltou porque você já ganhou o processo dele Se ele volta, ele é reincidente, ele reconhece a sua autoridade, reconhece que você é muito bom Ele vai voltar, você fez a primeira vez por 50 mil a defesa no júri A próxima vez é 80 mil, 100 mil, porque ele já sabe que você é bom Sabe que você tem toda a capacidade de ganhar Então profissionalmente, você pode considerar cobrar mais na segunda vez Gostou dessa? Segue o meu perfil E aí